O Terra do Arremedo chegou a 2.000 inscritos e para comemorar, vamos brindar aos nossos clientes e inscritos com um sorteio de kits de arremedos de qualidade. E esse sorteio vai ser na nossa primeira live de agradecimento aos 2.000 inscritos. Aguardem! E para você entrar em contato conosco, é só você acessar o link abaixo, na descrição do vídeo. Você vai ser redirecionado para nosso WhatsApp. E para você entrar em contato conosco.